Eu tô maravilhada, eu fiquei muito arrepiada. É uma energia muito bonita. Os fãs são... eles amam dublagem. E é muito legal saber. Tô achando o evento sensacional. Tô sonjado com convite de poder fazer parte aqui. Vários universos maravilhosos se misturando aqui dentro. Um local perfeito pra diversão e pra entretenimento. Entretenimento de qualidade. E aqui tem muito entretenimento de qualidade. É isso aí. Santos é uma das cidades que a gente pode afirmar seguramente que tem um movimento cultural e artístico muito grande. E eu acho que Santos conseguiu canalizar a cultura, a arte. Eu fico encantado toda vez que eu volto. Eu saí daqui já tem alguns anos. Tenho família, volto a Santos com regularidade. E eu fico muito contente em ver a cidade bem conservada. Desde criança joguei bastante videogame. Com meus primos, com meus amigos. E com o passar do tempo eu comecei a acompanhar algumas modalidades também no modo competitivo. E é uma coisa que eu gosto de fazer também no meu tempo livre. Fui no Bom Dia do Harry Potter. Eu fui ali ontem e comprei um mangá. Eu fui oguei lá em cima no Museu Pelé. Um evento muito bacana, muito legal. Parabéns. A molecadinha tá gostando bastante. Meu filho é super fã do DPA. E aí E aí E aí E aí Obrigado.